Sejam bem-vindos a este vídeo, meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo. No vídeo anterior eu falei sobre a importância de termos uma pegada digital para as questões profissionais, para a construção da nossa carreira enquanto psicólogos. Eu falei sobre vários aspectos, plataforma, possibilidade de sites, redes sociais, plataformas e, a dada altura, quando eu falei nas várias redes sociais e o Instagram, eu disse que tinha ali uns pensamentos, uns sentimentos, umas emoções contraditórias sobre o Instagram. E então é sobre isso que eu gostaria de refletir agora nestes minutos. O Instagram não foi a primeira plataforma que se foi utilizada para fins profissionais, isso começou por ser o LinkedIn, mais tarde o Facebook também começou a ser utilizado para fins profissionais, ou pelo menos havia muitas pessoas que tinham perfis profissionais no Facebook e depois com a criação das páginas. Isso ainda veio solidificada, a dada altura, a imagem, a representação visual começou a ser muito relevante para determinados negócios. E aí, como representação visual, o Instagram tem sido das redes sociais que mais se tem destacado nos últimos tempos. Quando inicialmente o Instagram surgiu, era uma rede que se propunha à publicação e à partida de conteúdos visuais, portanto, fotos, e depois, mais tarde, vídeos, ou vídeos longos ou então pequenos clipes, e, portanto, aquilo destinava-se a uma rede visual. O Instagram, entretanto, sofreu várias mudanças ao longo dos tempos. Mesmo antes de ele ter sido adquirido pelo Facebook, neste momento faz parte do grupo Meta, como é chamado agora, antes de ser adquirido o Instagram também tinha passado por algumas mudanças. Para além das fotos, foi permitido começar a colocar vídeos. O Instagram, entretanto, foi dos primeiros a integrar um sistema de Stories, não foi o original. Quase todas as inovações visuais acabaram por surgir via TikTok, depois o Instagram e outros começaram a implementá-los. As Stories são pequenos certos ou pequenos vídeos, não é? Têm uma dimensão muito reduzida para chamar a atenção, têm um tempo muito reduzido para chamarem a atenção. Pode ser apenas uma Story ou pode haver múltiplas Stories e aquilo vai passando ao longo de todos os perfis até. Depois houve um serviço de integração de lives, ou seja, as pessoas poderiam fazer diretos via Instagram, que era uma coisa que já acontecia no Facebook, que acontecia no YouTube e outras plataformas de streaming, como a Twitch. E, portanto, o Instagram começou a implementar essas práticas também. E uma das mais recentes têm sido estas coisas dos Reels, que mais uma vez foi algo que surgiu do TikTok. Agora, qual é que é o meu problema com isto? O meu problema com isto é que, quantas mais funcionalidades começaram a surgir no Instagram, pior tem sido a utilização, a meu ver, dessas ferramentas para a postura profissional de uma geração de psicólogos. Nomeadamente, uma percentagem, que neste momento eu quero acreditar que ainda é uma percentagem reduzida de pessoas a começarem a sua carreira enquanto psicólogos. O meu receio é que esta tendência se vá espalhando para o futuro, portanto, neste momento são poucos, mas daqui a uns anos serão mais. E isto vai afetar a imagem e a credibilidade da profissão. E essas pessoas, digamos que utilizam de tal forma todas as ferramentas do Instagram, de um modo a chamarem a atenção de qualquer maneira. Hoje em dia dizem que isto é tentar se relacionar de uma forma mais humana com as pessoas, o engagement, como se costuma dizer. Só que isto cria aqui um paradoxo, que é, nós somos profissionais de saúde mental e a saúde mental, como todo o aspecto da saúde, é um assunto extremamente sério e deve ser levado a sério. E qual é que é o problema? Muitos destes mecanismos têm feito com que as pessoas, de alguma forma, criassem uma rábola ou descaracterizassem alguns aspectos de saúde mental. Como, por exemplo, naquilo que diz respeito a relações ou aos papéis dos psicólogos, em que aparece, geralmente, a psicóloga ou a pessoa que ambiciona ter uma carreira de psicologia, a fazer uns reels, portanto, a fazer dois papéis, um de supostamente profissional sério e competente, e depois o outro de uma pessoa, suposta cliente apatetada. Porque estes reels são coisas muito apatetadas. É para serem dinâmicos, é para serem engagement, é para se ligarem com a juventude. E então fazem estas dancinhas e questões ridículas, falando sobre a depressão, a ansiedade, ou até sobre relações disfuncionais. Relações de abuso, até. E, portanto, isso aí acaba por ser, ou dar uma imagem de ridículo. Com todo o devido respeito, como é que alguém pode considerar a importância de ir a um psicólogo, ou levar a sério aquilo que será um apoio psicológico, aconselhamento ou psicoterapia, se a primeira relação que tem com este tipo de serviços ou coisas é com um vídeo em que há dancinhas e isto é tudo muito ridículo. Quer dizer, se existe uma coisa que hoje em dia me tem chegado mais, são questões relacionais. Mas, os últimos clientes que eu tenho recebido, a principal razão objetiva ou a queixa de procura de ajuda tem a ver com relações disfuncionais. E quando as pessoas começam a contar a sua história, de facto, existem ali aspectos fortes, aspectos sensíveis em termos de relação, que não devem ser ridicularizados, devem ser levados muito a sério. O problema é que estes reels e este engagement todo acabam por ridicularizar a saúde mental. E isso não é positivo. Mas, acabam por ridicularizar a saúde mental e também ridicularizar o papel do psicólogo. Porque, se o psicólogo é alguém que... O que é isto? Isto não é nada. Um joelho assim. Isto aqui não é nada. Isto aqui é ridicularizar aquilo que é a postura profissional e que é a postura terapêutica. Falam em engagement. Não. Eu acho isso ridículo. Se eu tivesse problemas, se eu tivesse a ter problemas na minha relação, eu achava, em primeiro lugar, extremamente condescendente, porque alguns desses reels que tentam passar mensagens de algum suporte e de algum aviso, fazem-no de uma forma ridícula e que não é proporcional àquilo que pode ser o sofrimento da pessoa. Portanto, eu olhar para aquilo, eu acho aquilo ridículo. Depois, acho que aquilo não dá credibilidade à pessoa, nem em termos profissionais, nem em termos sequer de eu pensar, mas será que esta pessoa alguma vez passou por uma situação destas para estar a agir desta forma tão estúpida? E, portanto, isto aqui só vem descredibilizar a saúde mental. Aliás, o Instagram tem sido das plataformas que têm ridicularizado ou têm esta potencialidade de descaracterizar, de ridicularizar, de retirar a importância da saúde mental. E isto é gravíssimo, isto é gravíssimo, porque as pessoas estão em sofrimento, as pessoas continuam em sofrimento e não é justo que supostos profissionais, numa tentativa só de engagement, façam estas coisas que, no fundo, é satirizar papéis ou ridicularizar. Quer dizer, mas depois reparemos quem é que comenta ou quem é que partilha isto. Em primeiro lugar são as pessoas umas das outras, isto é aquela chamada comunidade. Portanto, quem partilha, quem coloca likes, quem coloca comentários, são todas as outras pessoas que fazem exatamente o mesmo. Aliás, isto aqui parece papel químico, todas fazem o mesmo, todos dizem o mesmo, isto parece que a saída é tipo copy-paste. Depois, são pessoas que fazem parte da rede de conhecimentos ou de amigos, que também põem likes e também partilham. Portanto, sem dúvida, para quem apoiar os amigos, partilham, ou então porque são convencidos, ou pedem muito, ou são pedidos muito para partilharem aqui. E, finalmente, as outras pessoas que comentam ou que colocam likes são aquelas que, de alguma forma, querem interagir com todas essas pessoas de uma forma não psicológica, não clínica, não psicoterapéutica. Querem simplesmente conhecer as pessoas socialmente e ver como é que aquilo rola. Por isso é que existem muitas caixas de DMs, portanto, direct messages, de muitas destas pessoas, que podem estar preenchidas com outros convites que não a procura de sessões, ou não a procura de ajuda profissional. Porque existe este fator de exposição, de engagement, de ridicularização, e também, um tanto ou quanto, de determinadas posturas. Ora, se no meio de uma página dita profissional, eu vejo uma foto de uma psicóloga em biquíni, eu questiono-me se as mensagens que depois são enviadas são puramente de apoio psicológico. Ah, doutora, estou aqui a sofrer, estou aqui, preciso muito de si, estou aqui em pleno sofrimento. Podemos marcar um café? E, portanto, esta imagem de ridicularizar, de desvirtuar a saúde mental, isto é preocupante. Porque há pessoas em sofrimento. A saúde mental é um tema muito sério. É muito sério lidar com crianças e jovens vítimas de bullying, com perturbações no neurodesenvolvimento da aprendizagem, com depressão, com ansiedade, com problemas de rendimento escolar, com questões ligadas a abandono escolar, com problemas a nível familiar ou que possam estar a passar por uma situação de separação, divórcio dos pais. Jovens que não veem o futuro para a sua vida, altamente deprimidos e que tentam, ou que ponderam até acabar com a sua própria vida. Casais que não conseguem sustentar a relação, isto chega até níveis brutais de violência física e psicológica. Pessoas que foram vítimas de abusos psicológicos ou físicos. Até mesmo pais, como eu já tive. Pais a quem eu tive a necessidade de falar com eles sobre a possibilidade do filho ser despistado, ser avaliado por uma possível perturbação do espectro do autismo. E hoje em dia, muitas destas coisas não são tabus, no entanto, nunca é fácil para uma família ouvir uma coisa destas. Porque o esforço que isso envolve, os cuidados que isso envolve, tudo aquilo que é de sofrimento, quer para eles, quer para o filho, é tremendo. E portanto, a saúde mental é um tema muito sério. E a minha grande preocupação é que com esta onda, que possa ser uma onda crescente de mostrar ou de dar a visibilidade da psicologia, que estejamos a fazer o efeito contrário, ou seja, de mostrar-nos como profissionais desadequados e como pessoas que em vez de levarem a saúde mental a sério, andam para aqui a ridicularizar e a fazer vídeos e dancinhas parvas. Espero que estejam bem, e que fiquem bem, vemo-nos numa próxima oportunidade. Se gostaram do vídeo, partilhem, subscrevam o canal. Fiquem bem.